O filósofo Severino Nguenha alerta que a busca por culpados ou pela razão pode agravar a crise política que o país atravessa. Nguenha observa que o ressurgimento de uma guerra civil não vai parar a exploração de recursos naturais, mas vidas humanas continuarão perdidas. O discurso foi incisivo. Começou a filosofar a volta da crise política que o país atravessa, rebuscando o passado que, no seu entender, não passou. Os nossos problemas começaram em 1975, porque proclamamos uma república socialista. A verdade, o que quero vos transmitir das minhas angústias, é que ficámos independentes em junho de 1975. E em fevereiro de 1976, para os mais novos que não sabem, em fevereiro de 1976 já estávamos de novo em guerra. O exército sul-africano bombardeou uma zona da beira, uma refineria de gás e petróleo, depois bombardearam Chicoalacoala, aqui em Mapai, na zona de gás. Severino Nguenha apontou a implementação do sistema capitalista, depois dos Acordos de Roma, como a causa da exclusão social e pobreza. Que éramos 32 milhões e começamos a concentrar o pouco de riquezas ou quase nada que tínhamos nas mãos de algumas pessoas. Começamos a perder de vista aquilo que é a razão do nosso percurso, desde a primeira escravatura árabe à segunda escravatura europeia, o colonialismo, as nossas lutas, as nossas batalhas, que era para sermos livres, independentes e iguais. O filósofo considera que a violência desvia o foco sobre as causas mais importantes. A dor segue de tal maneira que provoca ódio, provoca contraposições, divisões. E metemos-nos a matar uns aos outros, a massacrar nos quarteirões, nos bairros, nos subúrbios e nas províncias. E quanto mais pessoas matamos, quanto mais morra, mais mártires temos e mais vontade de vingança temos. Nguenha entende que há indagações menos relevantes para o contexto em que o país se encontra. Eu penso que temos que buscar a todo custo, é reclusir a nossa unidade como sociedade, para continuarmos este longo, duro, penoso caminho de reconstruirmos um espaço, para que possamos viver como homens, nós, e possamos deixar aqueles que vão vir depois de nós uma oportunidade de ser homens e viver em paz. Severino Nguenha falava na qualidade de reitor da Universidade Técnica de Moçambique durante a cerimônia de graduação dos estudantes daquela instituição de ensino superior. A Ângela Isabel concluiu o grau de mestrado em Direitos Humanos, Desenvolvimento Econômico e Boa Governação e promete dar o seu contributo para a dignidade humana. Sou ativista de Direitos Humanos já e trabalho em programas de desenvolvimento e pretendo contribuir de certa forma para ajudar aquilo que é o meu país, os cidadãos moçambicanos, a compreender que, olha, não existe a boa governação sem o comprometimento na componente dos Direitos Humanos, não existe aquilo que é desenvolvimento econômico sem olhar para aquilo que são os direitos fundamentais dos cidadãos. Ao todo, foram graduados 189 estudantes, dos quais 172 licenciados e 17 mestrados em diversas áreas do saber.